Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim. Que a própria morte nos forme em vida, abraço eterno de Deus em mim, em mim. Nem as torrentes das grandes águas conseguiram apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente. Mais do que a morte é tão forte, este amor. De abraço esmagante, de ausência torturante, de vida e cruz é feito este amor. De dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito este amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguiram apagar este amor. Pois suas chamas são fogo ardente, pois suas chamas são fogo ardente. Mais do que a morte é tão forte este amor. Muito boa noite, começamos mais um programa de direção espiritual. Já estava com saudade. Muito tempo longe daqui, na oportunidade de falar com vocês, na oportunidade de entrar na sua casa, de estabelecer este momento de comunhão. Hoje com essa música que nos recorda que não há nada, absolutamente nada nessa vida, que possa apagar ou mudar o amor de Deus por cada um de nós. Você sabe que esse é o grande desafio nosso. Não é fácil a gente acreditar que Deus nos ama, quando nós estamos mergulhados na miséria, por exemplo. É natural, né, é lógico, que a gente pense a partir daquilo que é próprio do nosso jeito de analisar as coisas. Eu tenho dificuldade de amar o outro no momento da fraqueza. Você tem dificuldade de amar o outro no momento em que ele faz tudo errado. É natural que a gente entenda que o amor é uma troca, não é verdade? De você entender que você ama por aquilo que o outro tem feito de certo, ou por aquilo que ele está correspondendo. Quantas vezes na vida nós exigimos do outro correspondência, né? Que o outro nos ame da mesma forma como nós o amamos. Por isso é tão difícil a gente acreditar que Deus nos ama mesmo quando a gente não merece ser. Isso faz parte da conversão. Interessante, né? Às vezes a gente acha que a conversão é só a mudança da atitude de fazer o certo e de deixar de fazer o errado. Mas a conversão também é essa realidade que atinge o nosso pensamento, que modifica o nosso jeito de interpretar as coisas, as realidades. Interpretar o amor de Deus, por exemplo, isso é fruto da conversão. Ter a garantia de que Deus nos ama mesmo no momento da miséria é fruto de conversão. Mergulhar nessa certeza. Deus me quer bem. E o seu querer bem não modifica, não fica menor no momento em que eu erro. O erro atinge de maneira desastrosa muitas vezes a minha vida, a vida de quem está do meu lado e por isso é pecado, né? O que é o pecado? É o momento em que nós prejudicamos o plano de Deus na nossa história. Deus nos fez para dar certo. E o pecado muitas vezes são atitudes, são palavras, são gestos que impossibilitam este desejo de Deus para nós. O meu pecado pode, por exemplo, prejudicar diretamente uma pessoa que vive comigo. Então eu começo, por causa dos meus erros, gerar infelicidade na vida das pessoas que eu amo. Então eu acabo prejudicando esse plano de Deus para a sua vida. Que é de realização, de alegria, de bem-estar. E é por isso que o amor é uma resposta, é também uma pergunta, mas é também uma resposta. O tempo todo nós vivemos a dinâmica do amor pergunta, do amor resposta. É pergunta à medida em que nos interroga o tempo todo. Uma interrogação que nos faz pensar, como é que eu devo viver a partir do amor de Deus? E aí você vai para o contexto das respostas. Devo viver assim? Devo corresponder dessa forma? Porque saber que Deus me ama, na minha miséria, no momento em que eu não mereço ser amado, modifica radicalmente a maneira como eu passo a compreender o amor. Aí eu desprendo dessa forma mesquinha muitas vezes de interpretá-lo. De achar que o amor é uma correspondência. Não. O amor é um gesto livre, é uma atitude livre. É um sentimento livre, que brota do nosso coração, na direção do outro, de querer o bem, mesmo que aquilo não venha nos afetar, mesmo que aquilo não venha nos retornar nada. Essa gratuidade é tão importante, minha gente. Porque nós precisamos ser filhos dessa gratuidade. A qualidade da vida cristã depende dessa capacidade do humano sentir-se amado por Deus. Eu vejo por aquilo que eu encontro em mim e nas pessoas. Você sabe muito bem como é difícil dar conta da vida se você não acredita que Deus te ama. Não é? É muito difícil a gente dar conta da vida quando a gente não é amado. O amor que o outro nos dá funciona como uma casa onde a gente se abriga no momento em que nós estamos sem abrigo. Nós falávamos disso no acampamento, né? Que muitas vezes eu preciso fazer a reforma da minha casa. Mas às vezes para eu fazer essa reforma eu preciso arrumar um lugar temporário para ficar. E o outro muitas vezes se presta a ser este amparo, este abrigo. No momento das minhas desconstruções, ele me oferece o seu amor, a sua amizade, a sua misericórdia. Para que a gente tenha a possibilidade de no momento do desabrigo, a gente se abrigar nele por um tempo. O amor é isso. É dar abrigo. É dar abrigo quando a tempestade vem. Não é a frase da música, né? Quando tudo parece escuro, o outro me oferece uma luz. E é isso que nós queremos lhe recordar. Que apesar de todas as suas fraquezas, de tudo aquilo que na sua vida não deu certo, Deus não mudou a opinião que tem sobre você. Deus não mudou o sentimento que alimenta por você. Deus o ama. E toda e qualquer mudança que precisará acontecer na sua vida, nascerá desta convicção. Você é filho de um Deus que te ama. De um Deus que lhe quer bem. De um Deus que não se cansa de lhe buscar. De um Deus que se alegra quando lhe encontra. De um Deus que troca reinos por você. De um Deus que insiste o tempo todo. A porta da sua casa, da sua vida, desejou-se de entrar. De fazer parte da trama da sua existência. De estar com você. De viver com você. E estando com você, aliviar os seus fardos, as suas lutas. Lhe encorajando para vencer aquilo que precisa ser vencido. Lhe encorajando para esquecer aquilo que precisa ser esquecido. Sepultar o que precisa ser sepultado. Porque o amor de Deus por você. É justamente para lhe dar esse sustento humano. No momento em que seus pés não conseguem ficar sozinhos. Se equilibrando. Porque a vida tem sido pesada demais. É esse Deus que nós apresentamos. Antes de qualquer outra proposta. Nenhuma regra pode ser vivida. Se antes a gente não se sente amado por aquele que propõe a regra. De nada vale eu lhe ensinar as regras da religião. Se eu não lhe dou um motivo anterior que vem muito antes. Para você querer obedecer a regra. E essa é a grande riqueza que a igreja nos apresenta. Apesar de toda a nossa fraqueza. Deus nos ama. Aí depois disso a gente entende melhor as regras. Depois de sabedouros que Deus nos ama. A gente tem mais sensibilidade e possibilidade de compreender as restrições. De acolher as possibilidades. Porque já estamos garantidos neste alicerce fundamental. Que toda religião precisa ensinar ao homem a mulher. O amor de Deus. Essa verdade absoluta que prevalece sobre tudo. Isso é universal. Jesus nos revelou isso. Todos nós, seres humanos, por piores que sejamos. Temos o direito de ouvir que Deus nos ama. E que a mudança das nossas atitudes e das nossas perspectivas. Da nossa vida. Nasce justamente deste anúncio querigmático. Deus ama a humanidade. Deus sofre com ela. Deus se alegra com ela. Deus não é indiferente. A onipotência de Deus. A onipresença de Deus. A glória de Deus. Todos estes termos que correm o risco de distanciar este Deus da nossa realidade. Esses termos, esses títulos, essas honrarias. não ofuscam a pequenidade de Deus em estar conosco. em fazer questão de sentar-se à nossa mesa, de ouvir as nossas histórias. de ouvir o seu coração, como um amigo ouve o coração do outro amigo. Esse é o Deus que Jesus nos ensina. Esse é o coração do Pai que Jesus nos revela. E que hoje eu faço questão de lhe recordar. Essa é a minha missão. Recordar ao mundo o que Jesus ensina. O que Jesus ensina.